Ok, Google, falar com assistente de compras. Olá, em que posso ajudar? Ah, quero uma camiseta branca tamanho M. Ok, essas são as opções disponíveis de camiseta branca tamanho M. Gostei da gola verde, R$ 19. Ok, qual a forma de pagamento? Visa em duas vezes. Qual o tipo de frete? Pode ser frete normal. Certo, finalizando compra da camisa gola V, R$ 19 para pagamento com visa em duas vezes, frete normal. Posso confirmar? Sim, obrigado. Ótimo, sua compra foi efetuada com sucesso. O Voice Commerce é o jeito descomplicado e rápido de comprar e consultar pedidos pela internet. Dá tudo na mão a um clique, ou melhor, a um oi de distância. Quer saber mais sobre essa tecnologia? Então manda um oi pra gente também. Obrigado. 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 Obrigado.